1, 2, 1, 2, 3 Já tive mulheres de todas as cores De várias idades, de muitos amores Com umas até certo tempo fiquei Pra outras apenas um pouco me dei Já tive mulheres do tipo atrevida Do tipo acanhada, do tipo vivida Casada, carente, solteira, feliz Já tive donzela e até meretriz Mulheres cabeça e desequilibradas Mulheres confusas de guerra e de paz Mas nenhuma delas me fez tão feliz Como você, meu pai Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas eu não encontrei, fiquei na saudade Foi começando bem, mas tudo teve fim Que pena ou que bom, né? Você é o sol da minha vida, a minha vontade Você não é mentira, você é verdade É tudo que um dia eu sonhei pra mim Ei, companheira Tive mulheres de todas as cores De várias idades, de muitos amores Com umas até certo tempo fiquei Pra outras apenas um pouco me dei Já tive mulheres do tipo atrevida Do tipo acanhada Do tipo acanhada, do tipo vivida Casada, carente, solteira, feliz Já tive donzela e até meretriz Mulheres cabeça e desequilibradas Mulheres confusas de guerra e de paz Mas nenhuma delas me fez tão feliz Como você me faz Valeu! Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas eu não encontrei e fiquei na saudade Foi começando bem, mas tudo teve fim Você é o sol da minha vida, a minha vontade Você não é mentira, você é verdade É tudo que um dia eu sonhei pra mim Eu sonhei pra mim Ah, 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 ah Ah, meu amor Valeu! Valeu, gente! Bem-vindo! Valeu, gente! Obrigado! Vamos sambar! Vamos sambar! É, já está de tentatura Aquela roupa velha que você usava Vem que tem como é que... Hoje é o quê? Hoje é pano de chão Eu mandei, mandei Reformar o barraco Comprei geladeira e televisão E você, e você Me paga com ingratidão E você Me paga com... Aquela boca sem dente Aquela boca sem dente que eu beijava Já melhorou Já está de tentatura Aquela roupa velha que você usava Vem que tem como é que... Hoje é pano de chão Eu mandei, mandei Reformar o barraco Comprei geladeira e televisão E você, e você Me paga com ingratidão E você, e você Eu vou dizer por quê Fala aí Mais o que mais me revolta Que não reconhece o que fiz por você Obra da fatalidade Eu ser desprezado sem saber por quê Você zombou de mim Só fez-me aborrecer Sinceramente eu hei de lhe ver Sofrer Você zombou de mim Só fez-me aborrecer Sinceramente eu hei de lhe ver Sofrer E aí? Aquela boca sem dente de antigamente sorrindo pra mim Era uma coisa bonita, mas acho que a fita tá perto do fim Hoje ela fala de tudo, reclama de tudo, acha tudo ruim Hoje ela só quer moleza, sentou no pudim Aquela boca sem dente era mais sorridente antes da dentadura Era um sorriso banguela e a roupa era velha e não tinha frescura Hoje só come filé e só quer roupa nova da alta costura Hoje tá cheia de dente e não quer rapadura Laila 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 Aquela boca sem dente Aquela boca sem dente que eu beijava Já melhorou Já está de dedim candidatura O dentista arrumou Aquela roupa velha que você usava O editante é o Gabriel, hoje é pano de chão Eu mandei, 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 reformar o barraco Comprei geladeira, comprei geladeira e televisão E você, e você, me paga bom e gratidão E você, e você, me paga bom e gratidão Diz aí! Eu comprei geladeira, comprei micro-ondas, comprei a TV e comprei o DVD Eu comprei um vestido maneiro e você me falou que eu não soube escolher Eu voltei pra trocar o vestido e a menina da loja que foi me atender Me mostrou mais uns cinco vestidos e eu lá perdido, aonde, cadê? Eu pedi pra menina da loja buscar um vestido que eu queria ver A menina vestiu o vestido e quis me fazer um desfile e privê A menina era linda, mas eu só olhei pro vestido e embrulhei pra trazer Se você não gostar do vestido, eu volto pra loja e troco você Sinceramente eu hei de ver sofrer Fundo de grita, casa que soa, como é que é? Fundo de grita, abalou geral Só sorriso, hein, Rildo Fundo de grita, casa que soa, como é que é? Fundo de grita, casa que soa, como é que é? Bebete, vambora, hoje já está na hora Bebete, vambora, hoje já está na hora Olha que o galo cantou, o sol vai raiar e você não parou de chambar Eu sei que você me é fiel, mas é que os vizinhos já estão a olhar e falar Sou o seu homem e você minha mulher Mas quem não chora não ama e o nosso neném tá chorando querendo mamar E você sabe muito bem que logo mais eu tenho que trabalhar Já não posso mais chegar atrasado e nem pensar em faltar Pois o novo gerente não é mais muito meu amigo Depois como é que eu posso comprar estando a perigo novas sandálias Pra você sambar, bebete Bebete, vambora, hoje já está na hora Olha que o galo cantou e o sol vai raiar e você não parou de sambar Eu sei que você me é fiel, mas os vizinhos olham e falam Eu sou o seu homem, eu sou sua mulher Mas quem não chora não ama e o nosso neném tá chorando querendo mamar E você sabe muito bem que logo mais eu tenho que trabalhar Já não posso mais chegar atrasado e nem pensar em faltar Pois o novo gerente não é lá muito meu amigo E depois como é que eu posso comprar estando a perigo novas sandálias Pra você sambar, bebete Bebete, bebete, bebete Bebete, vambora, hoje já está na hora Bebete, vambora, hoje já está na hora Bebete, bebete, vambora, hoje já está na hora Bebete, bebete, vambora, bebete, vambora Bebete, bebete, vambora, hoje já está na hora Bebete, vambora A hora é essa Até a próxima Te avisei Bora, bebete Valeu, valeu, salve Zeta Que novos caminhos se abram Aê, moçada, boa noite Quero chorar Não tenho lágrimas Que me rolem nas faces Pra me socorrer Se eu chorasse Talvez desabafasse O que eu sinto no peito E não posso dizer Só porque não sei chorar Eu vivo triste a sofrer Quero chorar Não tenho lágrimas Que me rolem nas faces Pra me socorrer Se eu chorasse Talvez desabafasse O que eu sinto no peito E não posso dizer Só porque não sei chorar Eu vivo triste a sofrer Estou certo que o riso Não tem nenhum valor A lágrima sentida É o retrato de um odor O destino assim quis De mim te separar Eu quero chorar Não posso Eu vivo a implorar Diga, moça Quero chorar Não tenho lágrimas Que me rolem nas faces Pra me socorrer Se eu chorasse Talvez desabafasse O que eu sinto no peito E não posso dizer Só porque não sei chorar Eu vivo triste a sofrer Quebra papai Quebra, quebra Porque chorar Não tenho lágrimas É que me acostumbre A viver Sin ti E se chorar Pudiera descobrir Uma pena Em o pecho Que não é para mim E como não sei chorar É que prefiro Llover Quero chorar E não tenho lágrimas É que me acostumbre A viver Sin ti E se chorar Pudiera descobrir O que eu tenho Em o pecho E não é para mim E como não sei chorar É que prefiro Llorar É muito certo Minha vida Que sueño Contudo Uma lágrima triste Já vestido De uma flor O destino É que me acostumbre E eu tenho que acertar E como chorar Não puedo Prefiro Bailar Quero chorar Quero chorar Eu quero chorar Não tenho lágrimas Não tenho lágrimas Não tenho lágrimas E não tenho lágrimas Para me socorrer Se eu chorar Não tenho essa papada O que sei De repente Eu não posso De ser Só porque não sei chorar Eu Vivo triste Só porque não sei chorar Eu vivo triste A sofrer Só porque não sei chorar Eu vivo triste A sofrer Te obrigada, minha gente Eu canto Pra dizer que no meu coração Já não mais se agitam As ondas de uma paixão Ele não é mais abrigo De amores perdidos É um lago mais tranquilo Onde a dor não tem razão Nele a semente De um novo amor Nasceu Livre de todo rancor Em flor se abriu Venho Reabrir as janelas da vida E cantar como jamais cantei Esta felicidade ainda Cantar como jamais cantei Estou se abriu Venho Reabrir as janelas da vida E cantar como jamais cantei Esta felicidade ainda Quem esperou como eu Por um novo carinho E viveu tão sozinho Tem que agradecer Quando consegue do peito Tirar um espinho É que a bela esperança Já não pode morrer Pode morrer Tanto Pra dizer que no meu coração Já não mais se agitam As ondas de uma paixão Ele não é mais abrigo De amores perdidos É um lago mais tranquilo É um lago mais tranquilo Onde a dor não tem razão Que esperou como eu Onde a dor não tem razão É um lago mais tranquilo E morrer Não é mais abrigo de amores perdidos Não é mais abrigo de amores perdidos É um lago mais tranquilo Onde a dor não tem razão Livre a semente de um novo amor Livre de todo o rancor Em um novo se abriu Venho Reabida já me amada a vida E cantar como jamais cantei Esta felicidade ainda Lá, 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 Dentro do meu ser Arde uma paixão Fogo de saudade Invade o coração Foi sem perceber Que o amor chegou Sem nem mais porquê A luz se apagou E sendo assim A minha voz não vou calar Desejo sim Que o novo sol venha a brilhar Quem ama pra valer do amor Se fortalece Não fiz por merecer A dor que me entristece E sendo assim A minha voz não vou calar Desejo sim Que o novo sol venha a brilhar Só quero o meu lugar Nas asas dessa ilusão Que tanto me fez chorar Dentro do meu ser Vai revelação Dentro do meu ser Arde uma paixão Fogo de saudade Invade o coração Foi sem perceber Foi sem perceber Que o amor chegou Sem nem mais porquê A luz se apagou E sendo assim A minha voz não vou calar Desejo sim Que o novo sol venha a brilhar Só quero o meu lugar A dor que me entristece E tanto me fez chorar Piano com vocês agora Dentro do meu ser Dentro do meu ser Dentro do meu ser Arde uma paixão Desejo sim Que o novo sol venha a brilhar E tanto me fez chorar Quem ama pra valer do amor se fortalece Não fez por merecer a dor que me entristece Eu só quero o meu lugar nas asas dessa ilusão Que tanto me fez chorar dentro do meu ser Muito obrigado, muito obrigado Antes de mais nada me apresento outra vez O peso pesado do mágico e teste um, dois, três Eu tenho fé que meu caminho é no requite do samba Eu tenho a força e coragem do guerreiro que amo Vê se me escuta, é minha batida perfeita Eu tô na luta, respeito só tem quem respeita Edmundo nunca sabe bem o que faz Ele é um sujeito distraído demais Dizem que uma noite quando em casa chegou Antes de ir pra cama ele fez tal confusão Que o chinelo no seu travesseiro voltou E se agitando foi dormir no chão Amanhã o seguinte depois de levantar Encheu a banheira pra um banho tomar Foi parar a cozinha e fritou o roupão E a água da banheira ele mexeu com a colher Depois de passar a pasta de dente no pão Foi se lavar na xícara de café Mas é demais, o homem não sabe o que faz Eu tenho a pena do rapaz O Edmundo, todo mundo diz que não há jeito mais É demais, o homem não sabe o que faz Eu tenho a pena do rapaz O Edmundo, todo mundo diz que não há jeito mais O Edmundo nunca sabe bem o que faz Ele é um sujeito distraído demais Dizem que uma noite quando em casa chegou Antes de ir pra cama ele fez tal confusão Que o chinelo no seu travesseiro voltou Esse hoje tanto foi dormir no chão Na manhã seguinte depois de levantar Encheu a banheira pra um banho tomar 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 E a água da banheira ele mexeu com a colher Depois de passar a pasta de dente no pão Foi se lavar na xícara de café Mas é demais, o homem não sabe o que faz Eu tenho a pena do rapaz O Edmundo, todo mundo diz que não há jeito mais É demais, o homem não sabe o que faz Eu tenho a pena do rapaz O Edmundo, todo mundo diz que não há jeito mais Sabe o que acontece? Satisfação pra rimar O tal do rap com samba que tocou em todo lugar Rio de Janeiro, sim, um belo lugar Cenário imperfeito, perfeito pra se inspirar Quatro da manhã, largado no sofá Jogando um play, a ideia vai chegar É um atrás do outro, não, não vai parar Malandro de carteira, agora tem que trabalhar Eu vou atrás, a procura da batida Meu samba é assim, aliado de uma rima bem feita Ítimo, coragem, respeito, perseverança Que eu tenho, sem meu disco ir pra deixar de herança Hip-hop e ria, homem escolhe tanta Suera da lápis, eu já dei a planta Ei, meu parceiro levando o som Soltando o verbo e só queimando o hundo bom Aaaaaaah! Salve, salve, Elza! Vamos fazer barulho, ei! Descibra, não! Vejam esta maravilha de cenário É um episódio relicário Que o artista num sonho genial Escolheu para esse carnaval E o asfalto como passarela Será a terra O Brasil em forma de aquarela O Brasil em forma de aquarela Fazendo penas cercanias do Amazonas Descer, vasto e seringais E pro Pará, a ilha de Marajó E a velha cabana do Timor Caminhando ainda um pouco mais Caminhando ainda um pouco mais Deparei com lindos coqueirais Estava no Ceará Terra, a terra de Irapuã Tira-seba e Tupã Fiquei radiante de alegria Quando cheguei na Bahia Bahia de Castro Alves Do Acarajé Das noites de magia Do Candomblé Depois de atravessar as matas do Ipú Assisti em Pernambuco A festa do frevo e do maracato Brasília Brasília tem o seu destaque Na arte, na beleza e arquitetura Rediço de garoa pela serra São Paulo São Paulo engrandece a nossa terra Do leste, pro todo o centro-oeste Tudo é belo e tem lindo matiz E o rio O rio Dos sambas e patucadas De malandros e moás De reivindos febril Brasil Brasil Essas nossas verdes matas Cachoeiras e cascatas De colorido sutil E esse do céu azul de anil Tem montura em aquarela, meu Brasil Lá, 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 lá Lá, 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 Tem o seu destaque na arte, na beleza, arquitetura Ceitiço de garoa pela serra, São Paulo engrandece a nossa terra O leste, o alto centro-oeste, tudo é belo e tem lindo Matiz, meu rio, meu rio, o rio Dos sambas e patrugadas, dos malandros e mulatas Quem requebra os febril, a gente usa em Brasil Essas raças regismadas, cachoeiras e cascadas De colorido sutil, e esse lindo céu azul de anil Eu ou tô em Aquaraná, meu Brasil Lá, 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 lá Nossa Senhora! Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá La, 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 la Baiana que entra na roda só fica parada Não canta, não samba, não gole nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras Deixando a moçada com água na boca Baiana que entra na roda só fica parada Não canta, não samba, não gole nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras Deixando a moçada com água na boca A falsa baiana quando entra no samba Ninguém se incomoda, ninguém bate palma Ninguém abre a roda, ninguém grita Oba, salve a Bahia senhor Mas a gente gosta quando uma baiana Quebra direitinho de cima a embaixo Revira os olhinhos dizendo Eu sou filha de São Salvador Baiana que entra na roda só fica parada Não canta, não samba, não gole nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras Deixando a moçada com água na boca Com vocês o mestre Roberto Silva Baiana que entra na roda só fica parada Não canta, não samba, não gole nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras Deixando a moçada com água na boca Baiana que entra na roda só fica parada Não canta, não samba, não gole nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras Deixando a moçada com água na boca A falsa baiana quando cai no samba Ninguém se incomoda Ninguém bate palma, ninguém abre a roda Ninguém grita, opa, salve a Bahia sim Mas a gente gosta quando uma baiana Quebra direitinho de cima e baixo E vira os olhinhos e diz Eu sou filha de São Salvador Baiana que entra na roda só fica parada Não canta, não samba, não gole nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras Deixando a moçada com água na boca A falsa baiana quando cai no samba Ninguém se incomoda Ninguém bate palma, ninguém abre a roda Ninguém grita, opa, salve a Bahia sim Mas a gente gosta quando uma baiana Quebra direitinho de cima e baixo E vira os olhinhos e diz Eu sou filha de São Salvador Que prazer, meu mestre A minha querida Roberta Sá Oi, 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 oi Vai de novo Eu já passei por quase tudo nessa vida Em matéria de parede Espero ainda a minha vez Confesso que sou de origem pobre Mas o meu coração é novo e foi assim Que Deus me fez Deixa a vida me levar E deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar 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 Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Só posso levantar as mãos pro céu Agradecer e ser fiel Ao destino que Deus me deu Se não tenho tudo que precisar Se não tenho tudo o que preciso Com o que tenho vivo Com o que tenho vivo E de mansinho Lá vou eu Se a coisa não vai do jeito que eu quero Também não me desespero O negócio é deixar rolar E aos trancos e barrancos Lá vou eu Me sou feliz E agradeço por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Vida leva Deixa a vida me levar Vida leva Deixa a vida me levar Vida leva Eu sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Pede, chega mais Eu já passei por quase tudo nessa vida Em matéria de guarida Espero ainda minha vez Confesso que sou de origem pobre Mas meu coração é nobre Foi assim que Deus me fez Deixa a vida me levar Vida leva Deixa a vida me levar Vida leva Deixa a vida me levar Vida leva Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Só posso levantar as mãos pro céu Agradecer e ser fiel Ao destino que Deus me deu Ao destino que Deus me deu Se não tenho tudo o que preciso Com o que tenho vivo De bacinho lá vou eu Se a coisa não sai do jeito que eu quero Também não me desespero O negócio é deixar rolar E aos trancos e barrancos Lá vou eu E sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Vida leva Deixa a vida me levar Vida leva Deixa a vida me levar Vida leva Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Diz Deixa a vida me levar Vai gente Vida leva Deixa a vida me levar Vida leva Deixa a vida me levar Vida leva Vida leva Vida leva Sou feliz e agradeço Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Só ponho pipop no meu samba Quando o tio Sam Pega no tamborim Quando ele pega no pandeiro e no zabumba Entender que o samba não é rumba Aí eu vou misturar Miami com copo pra cabana Chicletes eu misturo com banana E o meu samba vai ficar assim Um biruíru-dido Bap-ti-bap Um biruíru-dido Bap-ti-bap Uh! Um biruíru-dido Bap-ti-bap Quero ver a grande confusão Bap-ti-bap Bap-ti-bap Um biruíru-dido Bap-ti-bap Um biruíru-dido Bap-ti-bap É o samba rock, meu irmão Mas em compensação Quero ver o burriu Rit-pandeiro e violão Quero ver o tio Sam De fichideira Numa batucada brasileira Quero ver o tio Sam De fichideira Numa batucada brasileira Marjorie Bap-ti-bap 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 É o samba rock, meu irmão Mas eu só ponho bebop no meu samba Quando o tio Sam Pega no tamborim Pega, pega No pandeiro No sabumba Entender que o samba não é rumba Aí eu vou misturar Miami com copo pra cabana Chicletes eu misturo com banana E o meu samba vai ficar assim Juntinho Bap-ti-bap 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 Quero ver a grande confusão Bap-ti-bap 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 É o samba rock, meu irmão Bap-ti-bap 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 Reclete, eu estudo com banana E o meu samba vai ficar assim Quero ver a grande confusão É o samba rock, meu irmão Mas em compensação Eu quero ver o buggy-ruggy com pandeiro e violão Quero ver a tilção numa batucada brasileira Quero ver a tilção numa batucada brasileira Vamos com você! Pap-ti-pap-ti-pap Pap-ti-pap-ti-pap Quero ver a grande confusão Pap-ti-pap-ti-pap Pap-ti-pap-ti-pap-ti-pap Pap-ti-pap-ti-pap-ti-pap-pap É o samba rock, meu irmão Pap-ti-pap-ti-pap-ti-pap-ti-pap-ti-pap-ti-pap-ti-pap-ti-pap-ti-pap-ti-pap-ti-pap-ti-pap-ti-pap-ti-pap-ti-pap-ti-pap-ti-pap-ti-pap-ti-pap-ti-pap-ti-pap-ti-pap-ti-pap-ti-pap-ti-pap-ti-pap-ti-pap-ti-pap-ti-pap-ti-pap-ti-pap-ti-pap-ti-pap-ti-pap-ti-pap-ti-pap-ti-pap-ti-pap-ti-pap-ti-pap-ti-pap-ti-pap-ti-pap-ti-pap-ti Eu quero assim 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 Eu vou assim Eu quero assim Eu quero assim Eu quero assim Se você Eu quero assim De noite Por onde você Eu quero assim 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 E você Eu quero assim E você E você Eu quero assim Jura, eu quero assim Jura, 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 jura Jura, eu quero assim Jura, 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 jura E eu quero assim E eu quero assim E eu quero assim E eu quero assim A minha vida E eu quero assim 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 Eu quero assim E eu quero assim Eu quero assim E você Eu quero assim E eu quero assim Eu quero assim E eu quero assim E eu quero assim E você E você E eu quero assim E você E você E eu quero assim E eu quero assim E você E você E eu quero assim E você E você E você E você